Oi, me chamo Ludmilla, eu trabalho há 5 anos na Eletrofrigo de Niterói. Quando você liga pra gente, muitas das vezes você fala comigo e tira suas dúvidas. A gente tá aqui sempre atento pra que você seja atendido o mais rápido possível e da melhor maneira. Eu sou a Eletrofrigo e nós somos reais. Eletrofrigo de Niterói